Os colegas, engenheiros, fazem parte desse grande conselho, nós estamos comemorando aí os 87 anos, o nosso CREG-S, eu tenho atuado como conselheiro, já fui inscretor, já estivemos nas bases e continuamos atuando de forma construtiva para o engrandecimento e a valorização profissional dentro do nosso estado e até mesmo fora dele também. O conselho atua bastante de forma a fiscalizar o exercício das nossas profissões e precisamos ter em cada colega nosso um ajudante, um profissional que também valorize a profissão que está exercendo e que também nos ajude a fiscalizar o exercício profissional. Não podemos deixar a sociedade desprotegida e precisamos ter, sim, uma evolução dentro do processo educacional, temos que valorizar também as nossas universidades para que elas cada vez mais formem colegas melhores e preparadas.